6h13, nós vamos mudar o assunto agora, porque a greve do transporte coletivo continua. O Paraíso amanheceu pelo terceiro dia sem embarque e desembarque de passageiros. Veja. Desde as 4h da madrugada de segunda-feira, os trabalhadores da empresa que presta o serviço de transporte coletivo em São Sebastião do Paraíso estão em greve. Entre os pedidos da categoria, se destaca o pagamento de vencimentos atrasados e do 13º salário. Até o momento, nenhum acordo foi formalizado entre a empresa e os trabalhadores e o Paraíso caminha para o quarto dia sem o uso do transporte público. Como vocês viram, a greve se iniciou na segunda-feira, pontualmente às 4h da manhã de segunda-feira e segue ainda por tempo determinado. A informação que nós temos, que a equipe de jornalismo da LiderTV tem, é que a empresa pode inclusive encerrar as suas atividades aqui em São Sebastião do Paraíso. Amanhã a gente deve ter mais informações nesse sentido e a gente vai trazer para você que está ligado aqui no LiderTV.